Oi gente, boa tarde. Então meus amados, mais um dia que Deus nos concede e agora estou indo caminhar. Mais um dia. Oh glória a Deus. Adeus, damos glória. Adeus, damos louvor e adeus gratidão. Vamos com a gente. Vamos caminhar, gente. Caminhar. Olha que dia maravilhoso. Olha, tem que aproveitar e esticar as pernas. Vamos que vamos. E a rota, gente, é descendo de novo. Porque a minha prima vai com a gente de novo. E é só alegria. Vamos que vamos. Vamos que vamos, né, filho? Abaixa, Jean. Abaixa. Aqui, ó. E é só alegria. Vamos que vamos, gente. Glória a Deus. Não cai. Quer descida? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Por tuas promessas e tu que tens. Eu quero te agradecer, por tudo que tens feito, por tuas promessas e tuques, eu quero te agradecer. Com todo o meu ser, eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia Olha gente, a gente desceu de lá Aquele negócio branco ali É a escola E pra lá E ali em cima É onde a gente mora E agora Vamos parar aqui Pra levar minha prima Na outra estrada que eu sempre caminho Tem outra prima que é irmã Dessa que eu vou Isso, alegria Dalva Vamos E hoje ela veio Arrumei o tênis Toda produzida Vamos que vamos Hoje eu arrumei o tênis Que bom, né? Foi Mas ela tá descalando aqui Tem que mandar pular, né? Hoje ela veio de novo, gente Olha que bênção do senhor Caminhar é muito bom Tô me sentindo muito bem Mara Silva Olha aí, Mara Silva Até minha prima tá vindo com a gente também Tá vendo? Glória a Deus É você aí caminhando aí Onde você mora E eu daqui E outras pessoas Que você tá incentivando E é isso aí O que é bom A gente tem que encolher Tem que acatar Né, filho? O que é bom A gente tem que fazer O que é ruim Joga fome Só alegria Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Só vitória A prova acabou A luta foi embora E agora é só vitória Só vitória Glória Gente, olha o tamanho do quebra-mola Que fizeram aqui Quebra-mola bem grande Naquela entrada ali Perto da escola Que deveria ter um Porque ali vem muita moto Correndo Ai, perto da escola Em frente da escola Espera, meu filho Ó Então, gente Eu paro um pouquinho Pra falar com vocês Porque Caminhada A gente não pode estar Conversando muito Vocês sabem, né? Que a gente tem que Focar na caminhada Mas Parando um pouquinho E conversando com vocês E mostrando Esse dia maravilhoso Que Deus está nos dando Espero que vocês Não tenha Ouvido aí Viu, gente? Foi algo que Que saiu aqui Mas Mas já resolveu Essa menina É, minha filha É melhor Pra fora Do que pra dentro É, minha filha É de Macaíba Ó, gente Esse pé aqui É de Macaíba A gente já Comeu muito Dessa fruta Ó Ó, as Macaíba Lá em cima Dentro tem Coquinho Não sei se vocês já Ouviram falar Desse pé De De Ah, quem sabe? É Macaíba Muito bom Olha que alegria Olha que alegria Agora Sai Tem Tem Tema Vamos lá. Então, gente, já deixei minha prima lá na casa dela e agora estou subindo aqui a ladeira de novo. Glória a Deus. Vamos lá. Cansa um pouco porque é subida, né? Vamos lá. Vamos lá. Ai, que subidinha. Vem. 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 Terminando de subir. Glória a Deus. Mais um dia vencido. Pronto. Vou abrir aqui. Agora deixa eu repousar aqui para falar com vocês, tá bom? Então, esta estreia, que Deus abençoe a tua vida. E obrigada a vocês que ficaram até o fim assistindo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado, oh, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti. Oh, glória a Deus. Só gratidão ao Senhor. Oh, e aqui, gente, ó. Isso é a vida. Olha que coisa linda de mamãe. Olha, lindona. Dá um tchau aí pro pessoal, mãe. Deus abençoe vocês. Obrigada. Mara Silva, olha a minha lindona aqui, ó. Você sempre amostra a sua mamãe, né? Suas irmãs. E aqui, ó. Minha mãezona também. Eu chamo ela pra caminhar, mas não quer não. Vê se... Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Mua.